Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Duz para mais um vídeo de regras para vocês. E hoje eu vou trazer aqui a Sentry, Rota das Especiarias. Joguinho que saiu aqui no Brasil pela Devir. Ele faz parte de uma triologia, tem o Rota das Especiarias, Maravilhas do Oriente, se não me engano, e o Novo Mundo. São três jogos. O legal de inovador nisso é o quê? Que depois que você tem um jogo, se você comprar o outro ou tiver, um amigo teu tiver, vocês podem misturar os jogos. Então tem regras para jogar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro e os três todos juntos. Já joguei o primeiro e o segundo, falta jogar o terceiro ainda, pretendo jogar. E hoje eu vou estar trazendo a regrinha do Rota das Especiarias. Muita gente comparou ele com o Splendor, eu acho que tem algumas coisas talvez um pouco parecidas, mas são dois jogos bem diferentes, sim, que dá para ter os dois na coleção. Eu tenho os dois na coleção, até meu Splendor está aqui embaixo. O que ele tem de mecânicas legais? Ele tem um deck building bem legal, porque tu tem que ir transformando as especiarias. Então vai tendo cartas que vai te dando upgrades ou downgrades para tu ganhar mais especiarias. E ele tem que ir montando essa mão de cartas que tu vai baixando até que uma hora tem que descansar para pegá-las de novo e assim conseguindo conquistar as cartas de ponto. Quando um certo número de cartas de pontos é conquistada por um jogador, dá o start de fim do jogo. Então, um jogo de regras simples, partidas rápidas de meia hora mais ou menos, muito divertido, muito gostoso de jogar. Então, por isso que eu estou fazendo um vídeo de regras aí. Pretendo, quem sabe, depois fazer o vídeo de regras dos outros e o vídeo das regras todas deles misturados. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos no vídeo de regras. Não esquece de se inscrever no nosso canal aí, de nos seguir nas redes sociais, no nosso podcast Papo de Edu. Papo de Edu e se quiser bater um papo com nós, com uma galera muito gente boa, procura o nosso link no grupo de WhatsApp lá no Facebook ou entra em contato, manda uma mensagem pelo Instagram ou pelo Face que a gente manda para vocês o convite. Certo? Então tá, vamos lá, pessoal. Sentry, rotas e especiarias, as regras. Valeu! Então tá, pessoal, vamos lá. Regras do Sentry, rotas e especiarias, que é o primeiro da trilogia. Então, o que a gente começa fazendo aqui? Já tá, você tá meio pronto. Primeira coisa, a gente separa. Esses cubinhos dos quatro potes. É bom deixar nessa ordem, tá, pessoal? O amarelo é a cúrcuma, o vermelho é o açafrão, o verde é o cardomomo e esse aqui é a canela. Por que nessa ordem? Porque é a ordem que tu vai poder progredindo eles, né? Esse aqui é o mais simples, esse é o mais complexo, vamos dizer assim, ou o mais caro. Faz mais sentido assim. Muito bem. O que mais a gente tem que fazer? Bom, eu já abri ali, mas nesse deck aqui, ó, ou melhor, nesse deck de fundo roxo, existem 10 cartas que tem a bordinha, opa, bordinha roxa aqui, ó. Tá vendo que a bordinha aqui é roxa e essas aqui são mais claras? São cinco de cada tipos. São cinco dessas que tem dois cubinhos e uma setinha pra cima e essas que tem dois cubinhos amarelos. O que tu vai fazer? Tu vai entregar duas pra cada jogador, então vou simular aqui pra três jogadores. Isso aqui vai pra mão do jogador e fica escondido, tá? Então os outros jogadores vão ver, então vão virar pra baixo aqui como se fosse a mão de cada um deles. E aí tu vai pegar cartas de caravana, tem cinco no jogo, né? Uma pra cada jogador e tem uma delas que tem um simbolozinho aqui embaixo, ó, que as outras não tem. Tu vai embaralhar essas cartas e vai entregar uma pra cada jogador. O jogador que tiver com esse simbolozinho marca que é... Opa, não tá aparecendo. Agora tá aparecendo. O jogador que tiver com esse simbolozinho aqui, ele é considerado o primeiro jogador. E aí os outros no sentido horário vão jogar. É importante isso pro final do jogo, tá? O que mais que a gente faz? A gente pega essas cartas aqui, abre seis delas e pega essas outras cartas aqui, né? Que são as cartas de ponto e a gente abre ela cinco delas, né? E essas aqui são as cartas de mercador, né? Ponto e mercador. O que mais? Existem moedas de ouro e prata no jogo, tu vai botar sempre em cima dessa primeira carta aqui o dobro de moedas em relação ao número de jogadores. Então aqui tem seis moedas, porque são três jogadores, e aqui tem seis moedas de prata também. Elas vão dar uma pontuação no final do jogo, né? Feito isso, estamos quase prontos. Agora a gente definiu aqui. Esse é o primeiro jogador, né? Então a gente tem que botar os recursos iniciais. O primeiro jogador ganha três cubos amarelos, que ele vai botar em cima da caravana dele. A caravana tem espaço para dez cubinhos, que são esses quadradinhos que tem ali, esses desenhos bonitinhos. O segundo jogador ganha quatro. Então um, dois, três, quatro. O terceiro jogador também ganha quatro, tá? Tem uma tabelinha no manual, tá? Então em três jogadores seria isso. O primeiro três, o segundo quatro e o terceiro quatro, tá? Se tiver mais jogadores, se tiver um quarto jogador, aí ele ganha três amarelos e um vermelho, e o quinto jogador também. Três amarelos e um vermelho. Então tá aqui, quatro para esse carinha aqui. Agora sim, estamos prontos para começar a partida. O jogador vai fazer sempre uma ação entre quatro possíveis. As ações são jogar uma carta, adquirir uma carta, descansar, que daí ele vai recolher todas as cartas que ele baixou e reivindicar uma carta de ponto. Então eu vou explicar cada uma dessas ações. Então a primeira coisa que tu vai fazer é que tu vai jogar uma carta da tua mão, tá? Então inicialmente tu tem só duas cartas. Existem basicamente três tipos de cartas, tá pessoal? Tu sai com dois deles. O que que é essas cartas que tem cubinhos, que é a mesma que essa daqui? Tu baixa a carta, tu vai pegar aqueles cubinhos. Nesse caso, dois amarelos. Então tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e botar dois cubinhos amarelos na tua caravana. E aí já é o próximo jogador. Detalhe, na tua caravana tem que ter no máximo dez cubinhos. Então se chegar no fim do turno e tu tiver dez cubinhos, mais que dez, tu tem que descartar alguns ali, os que tu quiser, para ficar com no máximo dez na tua caravana. Se acabar os cubinhos, não tem limite cubo. Aí tu substitui por outra coisa. Bota umas balinhas, umas moedas, alguma coisa para substituir. Então se acabar os cubinhos, não significa que não pode comprar. Pode continuar comprando. Tá no manual isso aí, então a gente improvisa se acontecer isso. O segundo tipo de carta são essas cartas aqui, ó. Que tem setinhas para cima. O que essa carta está dizendo? Está dizendo que tu pode fazer dois upgrades. Ou seja, tu fazer dois upgrades. O que é fazer um upgrade? Tu pode fazer o seguinte. Tu pode pegar uma amarela e transformar em uma vermelha. Porque ela subiu um nível. Tu fez o primeiro upgrade. O segundo upgrade pode ser num cubinho diferente. Ou no mesmo. Por exemplo, eu poderia agora fazer o meu segundo upgrade. Pegar esse vermelho e transformar em um verde. Ou eu poderia ter transformado dois amarelos em um verde. Se tu já tem um verde e usa uma carta dessas, tu pode transformar ele em uma canela. Então esse é o upgrade. E o terceiro tipo de carta são essas outras aqui, que são as que mais aparecem depois no jogo. Que é o seguinte. Tu vai fazer troca de mercadorias. Então, por exemplo, essa carta aqui. Tu vai ter que descartar três verdes. Então o jogador para poder usar essa carta, ele tem que ter tudo. Então, por exemplo, se ele tivesse... Se esse jogador aqui fosse jogar essa carta, ele vai descartar três verdes. Então ele vai botar lá no mercado três verdes e vai pegar de volta três canelinhas, que são os marrons. Essa carta aqui é isso. Então, por exemplo, essa aqui. Três amarelos, que são três cúrcumas. Tu ganha uma vermelha, que é o açafrão, e um verde, que é o cardomomo. Então tu tem várias cartas. Por exemplo, essa aqui. Tu dá duas verdes, ganha uma preta, uma vermelha e duas amarelas. Então, essas são as ações de... E tu vai baixando essas cartas na tua frente, para saber as cartas, e as outras tu vai escondendo na tua mão. Muito bem. Segunda ação, que eu acho que vai interessar, é adquirir uma carta. Como é que a gente adquire uma carta? Tu vai pagar o custo dela. Como é que é o custo da carta? A primeira carta é de graça. A segunda custa um cubinho, dois cubinhos, três, quatro, cinco. E como é que tu paga esses cubinhos? Tu vai largando nas cartas anteriores. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero comprar esta carta aqui. Tu vai ter que largar três cubinhos quaisquer. Normalmente, a gente larga o amarelo, que é o mais barato. Então, eu vou largar um cubinho aqui, um cubinho aqui, um cubinho aqui, e essa carta vem para a minha mão. Aí, eu deslizo essas cartas para o lado e abro uma nova carta. Repara, a primeira carta é de graça. E, conforme as cartas vão ganhando o cubinho, quem compra elas, leva o cubinho. Então, por exemplo, eu quero comprar esta carta. Ela é de graça? Eu simplesmente pego ela, vamos dizer que foi esse jogador, pego o cubinho para mim, e a carta fica na minha mão também. Eu desloco todas para o lado e compro uma nova carta. Então, está aí. Essa é a maneira de comprar. Então, essa é a primeira de graça e as outras vão custando e tu vai largando os cubinhos na linha. Muito bem. Bom, a terceira ação que eu falei é o descansar. O que é o descansar? Ah, estou com pouca carta na mão, já baixei muita carta. Tu vai fazer aqui. Ah, vou descansar. Simplesmente, tu recolhe as tuas cartas na mesa e bota para a tua mão. Pronto. Foi a tua vez. É a vez do próximo jogador. Então, o descansar é para tu recolher as tuas cartas. Por poder utilizá-las novamente. Feito isso, falta a última ação que é o reivindicar. O que é o reivindicar? Tu vai reivindicar uma destas cartas aqui. Como é que tu faz isso? Muito simples. Tu vai pagar o custo dela e vai pegá-la para si. Então, por exemplo, essa carta aqui. Vamos dizer que esse jogador tem um cubinho vermelho aqui. Ele tem dois amarelos, um vermelho e um preto. Ele vai pagar isso, vai botar lá no estoque, dois amarelos, um vermelho e um preto. Vai pegar essa carta para ele. Como essa carta é da segunda posição e as moedas de pratas estão em cima dela, ele pega junto uma moedinha de prata. E aí ele bota essa carta virada para baixo, na frente dele, com a moedinha. O que tu faz? Tu anda essas cartas de novo para cá e abre uma nova aqui. Se ele tivesse comprado essa carta, ele compra a carta e leva uma moedinha de ouro. Se acontecer de um jogador comprar a última moedinha de ouro e ainda tiver moedas de prata, tu vai mover as moedas de prata para esta posição. Então, essa é a última ação que é adquirir cartas de ponto. E essas são as regras do jogo. E o jogo vai se dando dessa maneira sim. Então, como eu falei, só tem que cuidar o limite de cubinhos aqui, que não pode passar de 10, tem as marquinhas e os cubos lá não terminam. O fim do jogo, pessoal, vai ser o seguinte. Vai ser de acordo com a quantidade de cartas de pontos que os jogadores compraram. Assim que o jogador conseguir a quinta carta de ponto, ou para a partida de 2 e 3, 6 cartas de ponto, o jogo termina e assim o que acontece? Tu vai terminar a rodada. Então, por exemplo, se foi esse cara aqui, esse joga e acabou, porque esse cara aqui é o que começa a rodada. Se ele terminar o jogo, termina a rodada e acabou o jogo. E a gente vai para a pontuação. Como é que é a pontuação? A pontuação é bem simples. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai somar todos os pontos, as cartas de pontos que tu reivindicou. Cada moeda de prata vale 1 ponto. Cada moeda de ouro vale 3 pontos. E cada cubo não amarelo que sobrou na tua caravana vale 1 ponto. Ou seja, esse não vale nada e o resto tudo vale 1 ponto. Então, aqui teria mais 2 pontos, por exemplo. E aí tu faz a pontuação. Se tiver empate, é o jogador que realizou o turno. Ou seja, é o último jogador da rodada que realizou o turno. O último a jogar dos empatados é o vencedor. Esse é o critério de empate. Aí não tem como ter mais um empate. E aí temos um vencedor. Pessoal, tá aí. Century Hotas Especialias. Joguinho muito bom. Muito divertido. Regra simples, como vocês podem ver. Rápido, dinâmico. E muito legal. Um deck building bem legal. Vou tentar trazer os outros. Tentarei conseguir os outros dois jogos. O Novo Mundo e o... Esqueci o outro. Agora o nome do segundo. Poderia vir... Terras, alguma coisa. Agora não lembro o nome. Mas... E depois vou tentar fazer o vídeo deles misturando. O legal desse jogo é isso. Tu poder misturar o primeiro com o segundo. O primeiro com o terceiro. Eu só já não ganhei o terceiro ainda. Mas pretendo conseguir em breve. Certo? Espero que tenham gostado. Valeu. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto